. 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 Legendas dúvidas não era muito mais difícil a ver se você não conseguiu não pode dizer que eu sempre tive um cara que eu tinha sido o melhor e eu ia ser mais fácil e eu ia ser mais difícil por isso que eu ia fracas o que eu ia estar em um jeito e eu não era qualquer pessoa que ia ter as pessoas de que não era tê que se tornou a vida por isso era uma coisa que eu tive. mesmo que eu esteja no trabalho, porque eu descobri que eu assisti no meu filho e eu toquei a filha. Depois, eu me ajudou a dizer que eu estava fazendo isso. E também eu trabalho com as pessoas que trabalham em casa. Nunca, teni quando saí o jejum. Eu vou ter que diga tudo isso. Então, eles estão fazendo o trabalho de um trabalho E eles estão fazendo o trabalho E eles estão fazendo o trabalho Então, o que eu estou fazendo? Nós temos que ter conhecimento Nosso que nós temos que fazer Nós não precisamos de um trabalho Não precisamos de um trabalho Não falo isso Porque o que você está fazendo A questão de fazer isso Para você não se torna Eu falo que eu estou fazendo Não, não estou fazendo Eu acho que o Biais é o contrário, eu adorava que você estava com quem usava, mas o que não era o problema era o desafio. O que não era o problema? O que não era o problema? O que era o problema? O que era o problema? Mas eu não me lembro. Não, não. Não há nada. Isso é o poder e o acidente. Vem, você é o meu amigo, mas o que eu escrevi? Eu escrevi o meu amigo no meu caminho, eu não saio com isso, mas não sabia o que ele veio. Nunca geziste esse acordo com o vírido. Mas eu acho que não saiba nas ruas de skal, mas o vírido, não esqueceu. Não sei se você teve um empresário mais gostou. A configura muito tempo até abrir uma situação. Você está comendo nesse dia. Assim, as duas linhas, as duas linhas. Assim eu acho que foi acessível. Porém, eu não sei o que, que os seus filhos vão ser mais equilibrados para que o Senhor tenha acolhado e não se esqueça de não se esqueça. Não se esqueça. Quando eu sou uma mulher, não sou uma mulher, mas as pessoas que estão vivendo, não entendem por que eu gostei de fazer uma apresentação em um momento. Eu gostei de fazer o estilo de vida. Não consegue resolver mas. Porque essa aplicação é uma experiência. Eu estava falando sobre como eu vivia, porque eles não entendem. Eu falo sobre isso porque tiverem o doutor, porque tem muitos pessoas que te juntam. Ela se devem trabalhar muito bem, até a final. Eu estava fazendo isso na sua vida. Eu sempre em regalamento para o doutor. Eu tentei com a pergunta. Eu deveria trabalhar com essa imagem. porque nós não conseguimos fazer isso em que as problemas porque não somos que escolhemos 100% no primeiro lugar, nós começamos a fazer uma coisa que não entendemos, não entendemos nenhum que não entendemos, não entendemos nenhum que não entendemos, não entendemos que não entendemos e não entendemos no momento, quando eu falo, eu estou falando eu estava vendo e disse que era verdade se você era verdadeira Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, vocês estavam bem-vindos. Então, sejam bem-vindos, o pessoal, eles estavam bem-vindos. Então, eu estava me fazendo um especialista na internet, ou digital, os outros, para trabalhar com a Sara, para saber a sua própria história, que eu estava bem-vindos e com a toda a questão. Então, eu me desculpava para trabalhar com ela e trabalhar com ela durante o ano e depois eu me desculpava. E eu me desculpava que eu me desculpava. E foi difícil porque muitos pessoas me desculpavam que eu vi o casal. E eu me desculpava que eu me desculpava em 2013. Então, eu me desculpava um tempo. E hoje, eu acho que o que ele levou para me, para tudo, para me dar uma coisa para comprar e fazer uma coisa na hora de fazer uma coisa para fazer uma coisa para você ter uma coisa Eu não estava pensando em uma coisa para fazer uma coisa para fazer um vídeo Você recebeu uma coisa com todo o conceito e não estava emerrindo Porque eu sei que é uma questão, porque o problema é que você não consegue fazer uma coisa para fazer um vídeo clássico É uma coisa que você não consegue fazer, mas não consegue fazer um vídeo Então, você diz que essas são informações e você usa outras informações. Então, você precisa de vocês, como você pode conhecer a relação e a qual é a forma de se transformar a relação. A forma de se transformar a relação com o que é a abode de edição. A forma de se transformar a relação com o seu corpo. Essa é uma coisa de trabalho. Não é fácil! Nós, pelo amor de Deus, fizemos uma das habilidades. Então, eles são misturados entre o imágenes do Abou Jad e um grande filho que você conhece como compartilhar com seus filhos de vida e a sua vida E você vai dar uma coisa para você que você vai dar um tipo de técnicas e como você vai fazer o seu trabalho para você Nós precisamos de uma hora de colocar o seu propósito e o seu teléfono E eu vou dizer que qualquer teléfono que você gostaria de fazer com você Então, esse é o que você vai fazer com a minha vida ou como você vai acompanhar a minha vida em casa, eu tenho 1 milionária por meio, muito obrigado! Não, eu não me lembro muito, mas eu não me lembro de nada, mas eu vejo que as vezes as pessoas que querem ver como se fossem mais ou não, não me lembro de sair em qualquer lugar, não me lembro de nada, não me lembro de nada, mas eu não me lembro de nada. E aí, vamos ver! Quem é que você acercou a licença de silbora na sua história? Você é uma história positiva. Você é um trabalho para que você tenha assistido a sua própria vida. Mas você realmente ouve o que você oferece a seu nome. O nome está com o que você oferece a seu nome. Ele é um nome que você oferece a alguém que você conhece. Para saber que você conhece todos os que você conhece. E você for uma pessoa que você quer dizer com um pouco de silbora. Nessem do que! Ano eu não conheço de silbora. Não, não, não. Eu disse que eu queria saber que eles não tinham. Mas isso é uma coisa que eu vou fazer. Eu vou fazer uma coisa para me enviar mensagens. Para me motivar a Deus. Para me proporcionar um conceito para que eu tenha realmente um ativo com um alimento. Eu digo que é uma pessoa que é um filho de Alguerre. O que é o nome dele? Veja que a palavra é um nome de Deus. O nome é o nome de Deus. O nome é o nome de Deus. Eu sou o Fariç Os meus amigos já tive a ideia de que euormuşia em França quando tinha que ficar no cair em telefone até que não estava infar no luto nem que eu precisava Por quê? Era um outro é, não estava aqui nem estava trabalhando Isso não estava me fazer nada Não estava me obter em vez de estudar Tem que ficar na parte de lawyer E não estava me respondendo E não estava me respondendo E não estava me respondendo Eu estava me respondendo E não estava me achando Ela estava me respondendo Eu estava me assim muito Isso é um outro E quando estava levando e na minha peça, eu fiz e eu já estava no bairros sempre nosswerem Não podemos ver eles ainda. Pode ser um mês ou um mês ou um mês ou um mês ou um mês. Deus te chamar de filhos. Porque essa é a hora que você não está se torna a gente. Essa é a hora que você não está se torna a gente. E tal vez que você está em um dia que tem um dia que você não está indo. Eu não vou ter certeza que isso não está falando. Mas o que você tem um filho com o filho, é que você se torna a filha. Então, é possível. A relação ao lado da minha direção, vamos lá. Estar em seus olhos. Estar em seu coração. Porque a gente não tem nada que você quer. E não tem nada que você quer. E não tem nada que você tem que fazer. Não tem nada que você quer. Você vai fazer isso para você. E não tem que não se desculpa. Estar em seu coração. Estar em suas coisas. Estar em suas coisas. Textando por vídeo Legenda Adriana Zanotto